MENSAGEM DE ARCANJO MIGUEL Divinos, nós os saudamos agora, neste momento muito elevado de sua experiência, quando luz de frequência super alta emana do núcleo planetário, transformando toda a vida em um nível fundamental e capacitando a mudança para a nova e próxima oitava de luz. É um momento incrível e lindo para a humanidade e para o mundo. Se você se interiorizar e se concentrar no chacra cardíaco, abrindo-se para dentro e ativando essa energia, o vórtice multidimensional que é o seu chacra cardíaco pode colocá-lo em ressonância com esta tremenda expansão O que está acontecendo agora? Sugerimos que você faça isso e oriente-se lá. Estamos transmitindo a vocês hoje para compartilhar algumas coisas que os ajudarão a navegar neste momento e se sentirem centrados, claros, conectados e apoiados. Primeiro, peça mais daquilo que você acha que se beneficiaria. Peça orientação, sabedoria, energia e clareza, apoio, conhecimento, qualquer outra coisa que você queira ou precise de tudo o que você é e de tudo o que é. Perguntar é muito importante. Lembre-se de que embora possamos vê-lo, senti-lo e saber até mesmo o que pode lhe servir, seu pedido nos capacita a intervir em sua experiência. Não podemos fazer isso sem que você nos convide. Em segundo lugar, sinta-se à vontade para pedir o que você realmente deseja. Não se contenha, não se compare. Simplesmente aceite o que você sente como desejo e peça. Nós encorajamos você a confiar que seus desejos são para você. Ousar acreditar que seus desejos são importantes e que nós, a Companhia do Céu, estamos aqui para apoiá-lo, em acreditar neles e em permitir que eles se manifestem. Percebam, amados, que a Nova Terra é uma visão no nível mais profundo que todos vocês possuem. O que mais? Um desejo que todos vocês compartilham. A Nova Terra já existe e a sua experiência de evolução e ascensão é aquela em que vocês permitem que esta realidade vibracional e a manifestação física emergente se tornem uma parte mais vívida e real da sua experiência. Somente você pode permitir que a Nova Terra seja realizada por você. É claro que você não foi feito para fazer isso sozinho, mas você desejar essa experiência e permiti-la, alinhando-se com ela, cultivando estados de alinhamento e conexão interna de frequência mais elevada, é essencial. Somente você pode permitir que a Nova Terra seja percebida e experimentada por você e está aí, disponível para você. Agora, assim como seu aspecto ascensionado. Sua mestria ascensionada também está disponível. Sua presença Eu Sou encarnada existe, além do tempo e do espaço. e, ao considerar isso, você se aproxima energeticamente dela. À medida em que você se concentra em seu Eu Sou e o convida para se fundir mais completamente com você e conectar-se com você, você fortalece sua expansão e elevação. À medida que você se sintoniza com o seu Eu Sou, também chamado por alguns de sua Mônada ou seu Eu Divino ou seu Eu Verdadeiro, considerando-o e permitindo que seu foco esteja nela, nesta energia. E estando cada vez mais em ressonância com esta energia, ela se torna natural e familiar para você. A energia manifesta do seu Eu Sou já está estruturada e presente dentro de você e irá fluir para a forma, como e se e como você permitir e se alinhará com ela e se comprometerá com ela, deixando assim a lacuna e permitindo o que precisa ser feito ocorra para que esta seja a sua realidade para ser apresentada a você. Você é sempre repetidamente presenteado com iniciações e convites para a sua própria totalidade. À medida que você recebe e aprende a acolher o que apresenta, à medida que você começa a confiar e ater a viver na fé, acreditando que está sendo conduzido, o caminho se torna mais claro, menos opressor e mais simples. Você reconhece que tudo o que lhe é apresentado é uma indicação de como você está presente e o inicia e o convida para a nossa própria totalidade. Você começa a apreciar o que está surgindo em sua experiência, é se comunicar com você e orientá-lo, ajudando você a orientar, ajustar, limpar as coisas, criar mais espaço interior, elevar, liberar, subir de nível. À medida que você se identifica, cada vez mais com o que entra em sua experiência, com amor, com abertura, com a disposição de participar de cada momento, com tanta presença quanto puderem, e de serem abertos e amorosos, e fazerem o melhor, tudo se suaviza, se abre, e vocês começam a permitir mais e mais energia, apoio, conexão e clareza em sua experiência. Esta é uma maneira maravilhosa de sentir sua vida se desenrolando e fluindo. Estamos ansiosos por aquele momento em que você realmente perceberá que nunca precisou ser perfeito para realizar as intenções que mantém, ou para manifestar os desejos que deseja. Na verdade, é esse sentimento que você tem que o mantém em comparação, que alimenta a competição e o mantém em estados diminuídos de amor próprio. Portanto, recomendamos que você libere a ideia de que precisa ser algo diferente de quem você é. Deixe para lá, como algo que você agora entende ser uma visão de frequência mais baixa, um mal entendido, e que não lhe serve, portanto não é mais necessário. E sinta o alívio disso. Lindos, amados, cada um de vocês está aqui para ser você, como você é. Sua singularidade é importante. A riqueza do seu mundo é a sua diversidade. Cada um de vocês, sendo quem você é, é como o mundo se elevará e será exaltado. E quando você começar a entender isso, você poderá ser livre, se permitir. Em algum momento, você perceberá que como você é, não é nada de errado com você. E você pode ser honesto e aberto e quem você realmente é e honrar a si mesmo. E o que parece certo para você e que neste relacionamento consigo mesmo, tudo pode fluir e você pode simplesmente deixar as coisas virem até você. que você só precisa saber o que é necessário neste momento, que você não precisa controlar as coisas e que fazer isso, na verdade, diminui o que é possível. Se você relaxar mais e experimentar o que estamos dizendo, você descobrirá que já está bem, é o suficiente. Tenha o que você precisa agora e você pode perguntar e se abrir dentro de si para sentir a clareza que lhe servirá neste momento. Sentindo o seu caminho também, pelo que parece certo, é assim que você sabe o que fazer e como ser. Não é complicado. Na verdade, é tudo muito claro e simples se você prestar atenção em você. É quando você tenta fazer as coisas acontecerem através dos outros que você sai do caminho. Quando você tenta ganhar a aprovação ou amor deles. Ou quando você tenta fazer com que eles gostem de você ou apreciem você. Ou quando você sente que falhou com eles e que deve fazer tudo o que puder para que eles sejam felizes. Nada disso serve a você e o desorienta de sua conexão e fluxo interno. Você é soberano e livre e todos os outros também. Vocês estão nisso juntos e nós estamos nisso com você. Todos vocês são soberanos e livres e é em sua liberdade que vocês escolhem o amor e escolhem a si mesmos. Alinham-se com sua verdade repetidamente e essa devoção interior que traz a unidade à existência e permite que vocês se tornem o eu sou encarnado. Esse é o objetivo aqui, queridos. Ser quem vocês realmente são. Todos vocês na totalidade aqui. E então você emanará essa coerência para o coletivo e sentirá a alegria disso, o conhecimento incondicional de que tudo está bem e continuará ajudando o resto do mundo a fazer o mesmo. Pois cada um de vocês sabe, fundamentalmente, que está destinado a avançar para este novo mundo, este novo futuro dourado, com tantos de vocês que escolheram o vindo para ele. E cada um de vocês está ajudando uns aos outros com isso, à medida que se alinham e cultivam harmonia dentro de si mesmos e se abrem para tudo que são, com amor e se abraçam plenamente. Quanto mais claro e verdadeiro você for, mais emanará coerência para a consciência coletiva. Quanto mais você se alinha com quem você realmente é e segue sua felicidade, escolhe a alegria e vive com fé neste vasto plano divino, se desdobrando, mais sua coerência centrada e alinhada lhe dará alegria e inspira os outros. Isso é o que sempre foi necessário para viver a totalidade ou a unidade ou para aumentar a frequência. Simplesmente abraçar-se plenamente e amar-se plenamente e então viva disso e da sua conexão interior com a verdade. Faça o que chama por você, seja quem você é naturalmente e saiba que esse é o presente que você está dando a si mesmo e ao mundo e a tudo mais. Tudo o que nós esperamos ver você perceber está enraizado nesse conhecimento que você é lindo, adorável e digno de tudo como você é. Esta é a grande lembrança que está ocorrendo em seu mundo. A lembrança de sua divindade, seu pertencimento inato, sua abundância e valor inatos. Todos vocês são importantes e todos vocês são lindos e sagrados e dignos de qualquer coisa que vocês possam querer e pedir. E vejam como é muito mais fácil permitir isso quando vocês percebem que já estão bem. Não há nada de errado com você, nem nunca existiu. Então, vocês estão em uma experiência coletivamente em que estão deixando de lado o que era e entrando naquilo que criaram através da experiência do que é. E você, sabendo disso, pode mudar seu foco do que é que está se dissolvendo para sentir o caminho para o que está surgindo dentro de você. E isso abrirá seu fluxo. Isso abrirá a sua vida para o que é novo, superior e disponível para você, já, agora. Esse fluxo de luz superior e as manifestações e realizações que podem ser traduzidas a partir disso, também estão se expandindo, aumentando o tempo tudo e mais e mais e mais estão se tornando disponíveis. E dentro de você também, mais e mais daquilo que você conhece, experimentou e integrou em sua totalidade eterna, surgirá dentro de você e estará disponível para você viver de forma a usar, tornando-se cada vez mais incluso com tudo que você é. Tudo é bem-vindo, tudo é apreciado, tudo é comemorado, tudo que você é fica disponível. Isto é o que está surgindo agora, o convite para ser o seu verdadeiro eu. O que está diante de você está convidando você para a totalidade. Deixe que seja o caminho para a casa, deixe o simples ato de entrar plenamente em cada momento presente, com consciência presente, aberto para o que está aí e então fazer com isso o que parece verdadeiro para você. Deixe que seja assim o que você vive. E se você fizer essa coisa simples, direta, genuína, de estar presente em sua própria experiência e honrá-la sendo fiel a si mesmo e lidando com tudo que está diante de você da melhor maneira possível. então a aceleração e as peças que faltavam que depois se encaixe e preenche tudo vão te surpreender. A realização perpétua é o que parece e está cada vez mais disponível agora. Como fluxo, como abertura, como presença genuína e em estado de amor próprio e reconhecimento de que cada um de vocês é único e importante e que todas as formas de ser se somam para tornar possível que está surgindo. Nenhum papel é mais importante, nenhuma pessoa é melhor que outra, nós também não somos melhores que vocês. Tudo o que existe está simplesmente convidado a cada momento a cumprir a função daquilo que é e você pode começar a fazer isso agora e se você fizer isso, sua experiência de vida se abrirá e se expandirá de maneiras que lhe dará uma tremenda satisfação e alegria. Esta é a promessa da verdade. Nós encorajamos vocês, amigos, a deixarem esta mensagem entrar fundo em vocês. Usando sabedoria inata, verifique-se aquilo de que estamos falando é algo que você conhece e entende inatamente. então deixe isso liberar dentro de você esperança, entusiasmo e alegria confiante à medida que você acorda a cada dia, sabendo que foi feito para isso que tudo está bem. Nós te amamos muito. Eu sou Arcanjo Miguel com o Conselho da Luz Radiante. Amor Tervar Paris com o P